Dentro de vários tópicos de importância para uma excelência na performance humana, psicologia esportiva é tão importante quanto a parte física, fisiológica de cada atleta. Então a gente trabalha muito com a gente ter um sistema rolístico aqui, que envolve alimentação estratégica, psicologia esportiva, parte de análises totalmente individualizadas de dados de treinos, competições dos nossos atletas. E a gente foca em ensinar o atleta a focar no processo e não no resultado final. E isso envolve muito psicologia esportiva. E a motivação tem que ser interna, a externa é sempre muito interessante, mas ela é um complemento da motivação interna. Então a gente está sempre trocando feedback com o atleta para descobrir qual a melhor forma e estratégia de manter sempre a motivação. E isso tudo envolve também a parte física, porque a gente tem que ter um equilíbrio nos treinos, até mesmo de carga de treino e das outras responsabilidades do atleta, para ele ficar motivado, saudável, etc. Então quando a gente fala que a gente tem um sistema rolístico, cada item influencia o outro. Então se a gente tem uma sobrecarga de treino exagerada, ela vai influenciar na parte psicológica, na parte mental do atleta. Ele vai começar a não ter tempo para a família, para o trabalho e vai perder o fator motivacional para encarar a rotina de treino. Porque se fosse fácil também todo mundo faria. Então a gente, essa parte de motivação é muito importante. Obrigado.